Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a No Place Like Home aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui, como vocês podem ver, talvez vocês não possam ver, mas aqui tá escrito pré-alpha, tá? Então isso aqui é o esqueleto do que pode ser um bom jogo, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, muito obrigado para os desenvolvedores de No Place Like Home Que contactaram o canal aqui e me patrocinaram pra fazer esse vídeo, tá galera? Galera, esse jogo aqui, ele é um jogo numa pegada Harvest Moon, tá? Star The Valley, pros mais novos, quem não jogou Harvest Moon, alguma coisa assim, tá? Então eu quero mostrar pra vocês do que que se trata o jogo, lembra galera, isso aqui é um esqueleto do jogo Isso aqui é pra você ter uma noção do que que o jogo vai ser, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link pro Steam do jogo Se você gostar do jogo, clica no Steam, coloca ele na sua lista de desejos Porque isso vai ajudar demais o meu canal Principalmente porque vai saber que os desenvolvedores vão saber que vocês conseguiram visualizar Conseguiram ver esse jogo através do meu canal, tá bom? Então se você quer dar aquele apoio, aquela forcinha aí pro Aka Clica lá e adiciona na sua lista de desejos Mesmo que você não queira comprar, só pra dar aquela forcinha, tá bom? Então vamos lá galera, vamos pra jogatina! Let's go! Galera, vamos lá, tá? Vamos na play the game aqui E eu quero mostrar pra vocês rapidinho Como que... Como que o jogo vai funcionar Ok galera, nós começamos aqui, né? Você meio que começa sem nada aqui Eu confesso que eu fiquei meio perdido no início do jogo, mas tudo bem Existe uma certa falta de tutorial A única coisa que você tem exatamente pra te ensinar a jogar nessa versão demo é isso aqui O Early Access vai lançar galera, já tá pra lançar inclusive, tá? Se você tá assistindo esse vídeo aqui no dia que saiu O Early Access já tá pra lançar, então se você curtiu o jogo, dá uma clicada Primeira coisa que me chama atenção, gostei muito dos gráficos Gostei da interface, achei a interface limpa, tá? Gostei dos gráficos, achei os gráficos bem interessantes O que eu não gostei, o jogo, por ser demo e por estar no início, início, início E eu acho que é válido eu falar o que eu não gostei Tem muito pouca coisa pra você fazer exatamente Então eles entulharam um certo aspecto aqui do jogo Que provavelmente vai ser uma coisa que eles vão explorar durante a jogatina E... Mas vamos lá, vamos lá Eu quero mostrar pra vocês, vamos lá Eu não quero dar opinião Não é uma review, vai Primeira coisa galera Agora, nós começamos nessa fazenda Laya Harvard Moon, Laya Stardew Valley Que tá toda destruída, tá vendo? Então qual que é a sacada? Primeira coisa, nós temos um aspirador de pó aqui fodão, tá? E nós temos uma arma na mão Eu acho que eu não consigo mostrar a arma pra vocês Mas é isso aqui, ó Essa arma aqui, tá vendo? Eu consigo mover, construções, consigo fazer algumas coisas com elas Isso aqui são as construções que eu tenho no momento, tá? Transformar leite em maionese Transformar sujeira, lixo Em algum material E transformar alguma comida em uma comida preparada, tá? É o básico É o básico da ideia do jogo aqui Então, primeira coisa é Eu tenho que sair destruindo essas coisas, tá? Tem que sair destruindo porque é isso que o jogo se propôs É como se eu estivesse abrindo a fazenda aqui Eu ainda não entendi exatamente qual que é a ideia Da... Da história do jogo, eu diria, tá? Mas vamos lá Vamos devagar aqui Então, vou apertar Ezinho aqui Peguei um primeiro material ali Aquele material ali, galera, ele pode ser usado depois Aí tem mais outro aqui, ó Deixa eu pegar ele também Beleza Ele pode ser usado pra diversas coisas E além disso, galera, olha só Isso aqui que é a sacada do jogo, ó Você me... Deixa eu diminuir um pouquinho o volume, tá? O volume tá um pouquinho alto Beleza Ok Let's go Qual que é a sacada do jogo? A sacada do jogo é isso, ó É você conseguir tirar a sujeira da sua fazenda Tá vendo? Então você vai tirando a sujeira da sua fazenda Vai desmontando essa pilha de coisas aqui Que vou... Que acabar entulhando aqui, tá? E já já eu vou mostrar a parte mais legal Que é o plantio, né? Até onde eu vi, você consegue... Deixa eu limpar aqui a nossa casa também Que o negócio tá feio aqui, né? O negócio tá bem feio Até onde eu vi, tá, galera? O... No jogo Eu peguei aquele material ali que tava no chão também, tá, galera? Até onde eu vi no jogo Por enquanto, você só tem basicamente galinheiro E tem... E tem seus plantios Eu não vi Nenhuma outra semente, tá? Diferente De semente de... De batata Tá? Eu... Inclusive, eu acho que só tem batata dentro do jogo De verdade, por enquanto, tá? As outras coisas... Eu até... Até tem outras coisas Rosas E coisas desse tipo Mas por enquanto tá em decoração Eu vou chegar ali no final do jogo, tá? Vou chegar ali no final do mapa Que é o mapa que o... O demo te deixa aí Deixa eu limpar aqui também Acho que é importante limpar toda essa zona aqui Toda essa bagunça aqui Já tem umas batatas aqui plantadas pra colher Que... Incrivelmente cresceu no... No lixo, né? Tá perigoso comer isso aí Sei lá, hein? Não comer isso aí Ô, caramba Eu joguei um negócio pra lanche Pronto, peguei Vou ler uma receitinha Caso eu consiga... Cara, eu quero pegar você Eu não consigo Aí Pronto, consegui Beleza Peguei uma batatinha aqui Vamos pegar mais um aqui Os controles ainda não estão exatamente... Perfeitos, não E aqui, galera Isso aqui é uma máquina que a gente já começa Basicamente eu coloco o lixo aqui nela E ela vai tentar transformar em algum material útil pra mim Eu tava fazendo toda essa limpeza aqui, tá, galera? Porque eu queria achar exatamente isso aqui, ó Madeira, tá? Por que que eu preciso de madeira? Vou mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu pegar isso aqui também Que eu não gostei Beleza, ok Eu preciso dessa madeira aqui, ó Pra vir aqui E arrumar nossa cama Hello there Agora eu posso dormir, tá? Todo dia, antes das 10 Você tem que dormir Porque senão você toma penalidades O jogo te conta isso Deixa eu pegar... Deixa eu limpar toda essa zona aqui Nessa bagunça E daí eu vou mostrar uns outros aspectos do jogo Porque no jogo também Tem... Tem... Tem luta, tá? O jogo tem luta Tem insetos gigantescos aqui Que foram... Ah, aí, aí, aí Falando neles Olha ali Olha ali Ai, sai pra lá Falando em insetos gigantesco Morra... Morra... Vou mostrar como é que molha pra vocês, ó Tem... Eu não sei se vocês conseguem ver E também não tá muito claro Isso aqui é uma das coisas que os desenvolvedores têm que mudar um pouquinho, tá? Onde que vai pegar o jato de água, tá? O jato de água não está tão claro assim, não Ok Tinha que ter algum modo Provavelmente tem algum modo Mas eu que sou noob e não sei abrir direito, né? Ok Ah... Deixa eu pegar aquilo ali também Vou pegar aquilo ali Beleza Vou pegar todo esse material aqui Eu vou precisar desse material Vocês vão ver pra que eu vou usar eles Deixa eu pegar todo esse lixo aqui no chão Porque eu acho feio deixar desse jeito Calma Beleza E a gente tem que ir limpando Nossa fazenda enquanto isso, tá, galera? Ah... Eu quero abrir caminho, tá? Ali na frente tem o lugar onde eu posso comprar coisas E eu preciso abrir caminho até lá, tá? Então eu vou fazer isso rapidinho Pra não ser uma coisa... Ali tem uma formiga também gigante, ó Na formiga eu volto com vocês Segundinho Galera, eu acabei me empolgando aqui Eu matei a formiga e esqueci de voltar a gravação, tá? Mas basicamente eu tô abrindo esse caminho aqui, ó Por quê? Porque eu quero ir ali na vendinha Eu quero mostrar pra vocês as coisas que já tem, tá? Deixa eu destruir essa formiga gigante ali Ali em cima tem uma maior, tá vendo? Dá até medo Inclusive eu tinha que vir aqui mesmo, galera Porque senão eu não consigo pegar água, tá? Ai, ai, ai Já tá atirando em mim Sai pra lá, bicho Tá doido? Nem te fiz nada Eu já tinha que vir aqui mesmo, ó Porque eu tenho que vir num riachinho pegar água Quantas horas? São 17 horas Ok, dá tempo de a gente ir lá Hello there Ok, destruir com sucesso Mais uma galinhazinha aqui pra gente pegar Deixa eu ir pegando esse lixo aqui Porque, né Galera, sair jogando lixo no chão é foda, viu? Vou te falar, viu? Minha fazenda virou um lixão ali Tá foda O que que é isso? Alguém tá me atirando ali Que porra essa? Tem uma formiga aqui Ah, mas a formiga tá presa, eu acho Será que é uma formiga especial? Por isso que ela tá presa? Será que ela está pagando pelos crimes dela? Não sei Hello there Aqui, ó Pronto E aí, Ellen Por favor, se divirta na sua fazenda Você pode ter Você pode conseguir tudo o que você quiser Tudo o que você precisa, na verdade Na meu shopping Aqui, na minha venda Tá? Ok Ok Vamos continuar aqui Ah Gramps, eu não sei o que é, galera Eu confesso que eu não sei qual é a tradução Você é tão Alguma coisa Sim, você é tão Alguma coisa Não sei Ou então Oh, e aí, Mark? Oh, e aí, Mark? Tudo bem? Outra coisa eu não sei o que é Então eu prefiro falar E aí, Mark? E aqui, galera Eu consigo comprar as coisas Tá? E eu vim aqui De propósito Por quê? Porque eu quero comprar mais um material de reciclagem aqui Mais um item pra reciclagem, tá? Só que além dele, olha só Eu posso comprar uma cozinha A cozinha onde eu vou produzir comida, né? Vocês viram lá que Pela cozinha eu coloco um material Coloco um Uma raw food Uma comida crua Aqui dentro E ele vai transformar em alguma coisa cozida pra mim Isso é o início do jogo, tá, galera? Isso aqui é só pra gente ter uma ideia De qual que é o plano do desenvolvedor, tá? É bem importante falar isso sempre Isso aqui Faz mais alguma coisa? Que eu confesso que eu não sei o que é Mas é um canal Ok? 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 Um canil? Isso? É? A tradução é canil? Furry firend É um bicho peludo Que traz coisas pra você todas as manhãs Ok, legal Interessante saber Nós temos aqui um chest também Que é pra guardar as coisas Ok, eu já sei, né? Tem um potato bird feed E provavelmente eu posso criar passarinhos E eu tenho que colocar batata lá Pra criar os passarinhos Aí pro nível 2 Eu tenho a casa de galinha Tá? O galinheiro Eu tenho aqui a casa de gatos Gostei, gostei Nós temos a tomato bird feeder Que é um lugarzinho que eu crio passarinhos Mas eu alimento eles com tomate Ok? Legal E eu tenho aqui também a well Que tira a água Provavelmente mais próximo Porque eu não tenho que ficar indo no riacho Parece interessante E pro nível 3, galera Eu tenho essa mayo house Que faz meio de ovos Eu confesso que eu não sei o que é Ah, deve ser pra fazer as maioneses? É isso? Preciso disso aqui? Confesso que eu não sei, galera Não entendi direito, tá? Mas parece que é Eu faço uma maionese um pouco mais preparada aqui Aparentemente Eu tenho o cubibots Né? O lar para alguns robôs Confesso que eu não sei Qual que é a parada dos robôs Será que eu consigo fazer robôs Pra cuidar das minhas fazendas? Seria interessantíssimo isso Eu tenho o sprinkler Eu tenho o hack on house E eu tenho a pumpkin bird feeder E além disso, galera Eu tenho alguns itens de decoração Vários itens de decoração, na verdade Vários, vários, vários Diz que tudo é item de decoração Vários tipos de itens de decoração Bem interessantes Dá pra fazer uma casa bem bonita Isso aqui também é decoração E também eu tenho as evoluções do meu personagem Aumentar o dano dele Aumentar a capacidade Aumentar a quantidade de HP Coisas desse tipo Isso aqui tudo é o destino Que esse jogo vai tomar Tá bom? Eu quero voltar pra minha casa Eu vou posicionar a nossa A nossa reciclagem lá Vou mostrar pra vocês como é que se posiciona Ok galera Cheguei Vamos lá Vamos posicionar ela aqui Eu posso girar ela Infelizmente não dá pra colocar ela aqui desse lado Eu vou colocar ela de cá então Vou colocar lá o material Esse aqui ele já me entregou Vamos pegar Vamos colocar mais material lá pra reciclar Eu tenho muito lixo né E além disso galera Eu peguei uma sementinha ali ó Apertar 9 aqui que vocês vão ver Peguei uma sementinha Então eu vou aproveitar E plantar essas coisas aqui Tá bom? Plantei ali Mas já tá aguado Tá tranquilo Estou pronto pra dormir Amanhã é mais um dia de limpeza Tem algumas horinhas aqui né Vamos continuar limpando nossa fazenda aqui Porque o negócio tá feio né galera Não dá pra deixar isso aqui Olha o tamanho do lixo aqui Quem deixa essas coisas desse tamanho aqui Só pra vocês saberem galera Eu achei aquele saco de batata lá De semente de batata No lixo tá Fui quebrando essas paredes aqui Essa parede aqui provavelmente tem saco de batata É exatamente ok Então eu já estou conseguindo identificar elas Pelo tipo Tem algumas que são madeiras Outras que são Enfim Outras coisas né Dá tempo de eu plantar? Dá tempo de eu plantar eu acho Se eu for plantar agora Dá tempo de eu plantar? Let's go Vamos plantar aqui Rapidinho Aqui vamos plantar Um aqui 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 E Aqui Thank you very much Hora de dormir Se não vai dar 10 horas E a gente vai estar aqui ainda Beleza O dia foi produtivo né galera Então vamos dar aquela velha Descansada aqui Let's go Tá bom? Ok Dormeu Então vamos acordar no próximo dia Hello there Como é que é o nome da menininha mesmo? Eu confesso que eu esqueci Mas o legal Ah galera Vocês viram aquilo? Pera aí Deixa eu voltar aqui Olha só Tem um quadro aqui Será que eu consigo interagir com ele? Não Legal Ok O legal galera Desse jogo É que Olha o jeito que é o personagem Cara O personagem é tipo O cara tem um aspirador na mão A menina Sei lá Bem revolucionário Eu diria Essa fazenda aqui Deixa eu abrir Deixa eu tirar isso aqui da frente Porque não tá legal né galera Vamos tirar essas coisas aqui da frente Beleza Ok Eu gosto do fato de eu estar fazendo material reciclado ali com as máquinas de reciclagem Conforme eu for conseguindo material Eu quero ir fazendo mais máquinas de reciclagem Acho que faz bastante sentido A gente tem muito lixo aqui pra transformar Eu Gosto bastante dessa ideia do jogo Tá Que onde você pega De fato Uma fazenda bem destruída Né Bem cheia de lixo e tudo mais E que você vai Meio que Limpando e arrumando ela Ah Sei lá galera Na minha cabeça faz sentido Tá Só pra vocês entenderem O Meu pai ele tem Ele tem um rancho hoje em dia E inicialmente esse rancho Tá Ah não tenho semente Eu queria plantar aqui Mas eu não tenho semente Deixa eu pegar essas coisas aqui Colocar mais lixo lá E ok Ah Meu pai ele tem um rancho Tá E esse rancho Ele Pegou Tava bem sujo Tava assim Quando Na verdade Quando ele achou esse rancho Quando ele comprou esse rancho Tá Ah Não tinha nada no rancho Além de sujeira Muita sujeira E E vegetação mesmo Sabe Vegetação nativa De lá do lugar Então basicamente Era Era uma terra Cheia de De sujeira E E mato E E árvores gigantescas E tudo mais Então o que que ele fez Ele teve que ir Abrindo esse lugar Aos poucos O pessoal chama de abrir Aqui na minha terra Não sei como que é na terra de vocês Vocês me contem aí Como que é Nos comentários Então ele foi Abrindo esse lugar Ele foi Desbravando esse lugar Deixou lá As principais aves Deixou a zona Que ele tinha que deixar De vegetação nativa E coisas desse tipo E hoje em dia Cara Um dia eu ainda vou postar No instagram Uma foto lá do rancho É muito legal De se ver É muito legal Quem viu aquilo lá Do jeito que era E quem vê que é Igual é hoje Cara O cara não acredita Porque Tem uma mudança radical No negócio E é meio É meio nostálgico Que eu vou falar aqui Mas é muita verdade Você começa a ver O quanto que O ser humano É capaz É incrível De fazer certas coisas Quando você nota Esse tipo de coisa Como que foi alterado lá Como que a coisa Tá bonita Tá habitável Como você tem contato Com a natureza lá Como meu pai Conseguiu não Destruir demais O lugar E mesmo assim Ainda Colocar um lugar Extremamente habitável Sabe Então Sei lá Eu pelo menos Gosto muito da ideia Eu gosto muito De ir lá Quando sempre possível E acho bem Bacana A situação Ah Ok 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 Galera Eu queria muito Tá Eu queria muito 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 Fazer A casinha De galinha Eu quero muito Isso é uma coisa Que eu acabei não testando ainda Eu confesso que eu não tenho Exatamente certeza De como que se faz Tem essa caixa de parafuso Aqui Vamos pegar ela De repente é com ela Que a gente consegue Fazer alguma coisa Eu tô juntando material Por causa disso Deixa eu juntar mais um pouco De material Pelo menos mais um dia De material aqui E eu já volto com vocês Tá bom Um segundinho Ok galera Olha só Eu já tenho uma ideia De como que nós vamos fazer Tem alguns lixos Que eu não consigo quebrar Algumas daquelas paredes E basicamente Provavelmente É porque eu tenho que fazer O upgrade do meu pickhammer Mas para fazer o upgrade Do meu pickhammer Eu preciso de 5 comidas Tá vendo Ali ó Preciso de 5 comidas E para fazer comidas Eu preciso de kitchen Tá Então eu vou fazer Duas kitchens aqui Tá E eu vou fazer inclusive Mais um recycler Porque realmente Eu acho que recycler É bem interessante Para a gente E nós vamos começar A cozinhar Todos os dias E tudo mais Então eu comprei O que eu tinha Que comprar aqui Vamos voltar Para a minha cidade Tá Ali para casa E eu vou Colocar essas coisas lá E vou mostrar para vocês Como é que funciona Ok galera Cheguei aqui né Eu acho que isso aqui É o recycler Não Cadê Você é o recycler Eu vou colocar aqui Do lado dos outros Mesmo Vai ficar Do lado do outro Bonito Perfeito Ok E além disso Eu tenho a kitchen Colocar elas aqui Não consigo Ok Vamos colocar a primeira Uau Grande né É bem grande Deixa eu Achar um lugar Mais bacana Aqui Aqui Eu acho interessante Como é que eu não Tenho espaço Para outra Deixa eu abrir Isso aqui Vai Assim eu consigo Encaixar ela Aqui Achei um monte De batata Aqui Ok Ok Vou pegar isso aqui Beleza Vou limpar Não quero sujeira Afinal de contas Isso aqui vai ser Minha kitchen Ah Aqui eu posso Colocar batata Então ela está Cozinhando ali Beleza Deixa eu colocar ela Aqui de novo Galera Colocar ela no número 5 Apertei 5 aqui rapidinho E vou colocar ela de cá Beleza Encaixou Encaixou bonito ali né Acho que eu coloquei Todas as batatas ali galera E além disso Eu quero plantar Mais sementes aqui Vamos plantar Porque a gente tem Então vamos plantar Aqui 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 Perfeito 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 Ok Maravilhoso Beleza Então basicamente Agora eu tenho que dormir Eu tenho que Continuar fazendo a limpeza Aqui tem uma sujeira Deixa eu tirar Ah Tenho que continuar fazendo a limpeza E tenho que ir Cozinhando essas batatas Cara É 5 batatas Para fazer alguma coisa né São 5 vegetais Para fazer alguma coisa Isso vai demorar um pouquinho Mas a gente consegue tá Então vamos O que é isso aqui Oh crap Não pera aí Oh pera aí Eu quero pegar aquilo ali Vocês viram galera Tem um negócio aqui no chão Eu peguei Acho que eu peguei É um negócio de batata Dá tempo de eu ir plantar Ai dá tempo Eu acho que dá tempo Eu acho que dá tempo Beleza Agora corre gritando Ai 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 Vamos lá dormir Vamos lá dormir Vamos lá dormir Vamos lá dormir Ok Vamos lá Ok Cheguei Yes Beleza galera Acordamos Primeira coisa Vamos agoar o lugar aqui né Beleza Aguamos Aqui Vamos agoar Esse lugar aqui Beleza Somos cracks No agoamento De lugar Oh caramba Sabe o que eu falei né Tô faltando um lugar ali Por aqui Thank you very much Aqui Acho que eu não tenho certeza Cinco Ok 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 Pera Isso é maravilhoso não é Eu acho que eu consigo fazer o upgrade Let's go Let's go Tô empolgado galera Porque se eu conseguir fazer o upgrade Significa que eu já vou conseguir Começar a pegar os materiais Deixa eu enxergar algo aqui Pegar os materiais diferentes Se eu consigo pegar os materiais diferentes Significa que eu vou ter o galinheiro Se eu vou ter o galinheiro Significa que não Que é a galinha E é o meu objetivo Já volto com vocês Pick hammer Yes Ok Eu tenho o pick hammer E agora eu posso Pegar 10 coisas dessas Pra fazer o galinheiro Eu não sei que coisa que é aquela Mas agora eu posso pegar eles Provavelmente é isso aqui Será Deixa eu ver Não é isso aqui Eu ainda não consigo destruir não Ué Eu jurava que eu iria conseguir destruir essas coisas Agora Agora eu fiquei triste hein galera Vamos ver se a gente Vamos ver se a gente Pera aí Não tá certo Bom Deixa eu achar ali Eu já volto com vocês galera Ah galera Descobri 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 Vou mostrar pra vocês Tá Eu estava certo Tá Eu preciso do pick hammer mesmo Tá completamente correto A minha teoria Tá Só que eu tenho que fazer o seguinte Olha só Tem que dar o super golpe agora Super golpe Tá O super golpe que a gente tem O super golpe do smash hammer Eles chamam de smash hammer aqui Eu não tô inventando isso Ah Sai pra lá bicho O cara me deu uma porrada Você viu Smash hammer Smash hammer Beleza galera Legal Tô feliz A gente já tá tendo A gente já tem uns 10 materiais Yes Aparentemente tem outro bicho Alimenta a cama Não tá legal isso aí não Deixa eu voltar lá E fazer a casinha De galinha galera Um segundinho Antes deixa eu quebrar isso aqui Que eu fiquei né Hashtag chateado Aquela hora Que eu tentei pegar isso aqui Não deu Eu quero pegar essas coisas aqui Não sei pra que é exatamente Que serve Mas eu quero pegar Afinal de contas Deve servir pra alguma coisa Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Yes Fez uma casa De galinha Galera Fiz uma casinha De galinha Aqui Deixa eu já Posicionar ela aqui A gente vai posicionar ela lá Vamos voltar pra nossa casa Ok galera Eu demorei um tempo Limpando isso aqui Mas é porque eu quero A casinha de galinha Nossa Será que vai caber Exatamente Oh crap Não cabe ali Eu jurava que ia caber Aqui galera Mas não cabe Preciso de um espaço maior Provavelmente eu vou ter Que posicionar ela aqui Vou ter que limpar Esse lugar Que pena Mas vamos lá Vai dar certo Ok galera Eu tive que dormir Porque não deu tempo De fazer tudo ontem Contudo Eu limpei boa parte Aqui da nossa fazenda Olha só Tá bem bonito agora Deixa eu tentar Ir mais devagar Aqui pra vocês verem Senão Fica uma coisa Meio louca Aqui Deixa eu ir pegando Essas itens aqui No chão também Perfeito Uma das coisas que Me incomoda um pouquinho No jogo Tá É Eu acho que ele vira Rápido demais Eu não sei se é eu Que estou ficando velho Mas Sei lá Acho que epilepticos Vão ter problemas Na hora de jogar isso aqui Eu não tenho batatas Ok Vamos colher Algumas batatas Se é que elas já estão Prontas pra colher Não estão Ah Na verdade estão sim Yes Bacana 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 Vamos pegar todas essas batatas aqui Legal 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 Adoro o fato De a gente ter Podido De a gente ter colhido batatas Aqui Vamos colocar lixos Tá Então só Então só Vamos fazer material Decente aqui E vamos Inclusive Replantar Nossas coisas Hello There Agora está virando aquele ritmo De Havest Moon Né galera Aquele ritmo gostoso De Havest Moon Muito bom Havest Moon Galera Para quem não conhece Era um joguinho De Playstation Que inspirou diversos outros jogos Que vieram depois Por exemplo Stardew Valley Stardew Valley É baseado Fortemente baseado Em Havest Moon Tá Os próprios envolvedores De Stardew Valley Comentam isso Não sou eu Que estou inventando Deixa eu aguar Isso aqui Ok Não estou bom Não estou muito bom Para aguar não Já fui melhor Acabou a água Sacanagem E vamos lá galera Vamos colocar nosso Galinha Finalmente Dá para colocar aqui Perfeito Acho que eu vou colocar Aqui o mais fundo possível Aqui em cima Aqui em cima não dá Eu gosto da ideia Dele aqui Mas ele está muito Na frente Talvez aqui Tá bom Vamos colocar o galinheiro Aí Beleza Está colocado Eu não tenho galinhas Ainda para colocar Só que Nós sabemos Onde tem galinhas Inclusive tem galinhas Ali no espaço Onde eu tenho que ir Eu tenho que pegar Deixa eu pegar um pouquinho De água aqui Antes que eu me esqueça Hello there Aguinha Tranquilo Fechou Peguei toda a água necessária Aqui E galinhas Hello there E aí galinha Vamos com nós É nós Tem um galinheiro ali bonito Será que se eu fugir dela Será que ela vem Só de fazer isso Ela vem E tem outra galinha ali Se não me engano Será que quantas galinhas Dá para ter no galinha Ah eu tenho que dar uma batata Para ela Você reparou Vocês repararam Eu tenho que dar uma batata Para ela Não sei se vocês repararam Mas Mas eu tive que dar uma batata Para ela Para fazer ela vir Faz sentido né A gente tem que dar comida Para as galinhas Faz todo sentido Do universo Deixa eu colocar Coisas aqui para cozinhar Estão cozinhando Perfeito E nossas galinhas Estão colocadas No lugar correto Será que eu tenho que Alimentar ela E aí galinha Eu acho que eu não tenho Que fazer mais nada E aqui também Não tem interação Por enquanto Mas é isso Fizemos nosso galinheiro E agora nós queremos galinha Ah tem uma galinha ali Perdida né Sim já te dei uma batata Qual é Tem que dar mais uma batatinha Aparentemente não Cara eu tentei Dar uma Eu tentei dar uma Marretada na galinha Sacanagem né galera Total sacanagem Deixa eu pegar Esse aqui vai Pronto Depois eu tenho que limpar Melhor isso aqui Ai faltou jogar água Ok Bem que eu vi Vou continuar reciclando Aqui por material Perfeito Muita coisa ainda Para reciclar Legal galera Galera Vamos lá Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De verdade No Place Like Home Um joguinho bem interessante Que promete bastante Promete trazer novos elementos Isso aqui Para jogos do estilo Jogos onde você cria Onde você tem sua fazenda Você cuida da sua fazenda Tem muitos aspectos do jogo Que ainda tem que ser melhorado Não imagino que vai ter Tanto lixo assim Por exemplo Eu passei bastante tempo Limpando a fazenda No jogo original Quando ele for lançado Isso aqui é simplesmente Um jeito que o desenvolvedor Achou Para a versão demo E para a versão aliásis Das pessoas conseguirem Os materiais Que ainda não tem lugar Para ir Eu acabei não mostrando Para vocês Mas o jogo Quando você vai lá Naquele shopping Quando você chega Naquela parte Ele te diz Você não consegue Passar daqui Porque Basicamente É só até aqui Que a versão demo vai Para você passar aqui Você precisa de uma versão Mais Além da demo Basicamente isso Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado De verdade Se vocês gostaram Deixem aquele like Deixem nos comentários Dando aquele apoio moral Dizendo se você gostou Ou não do jogo Se você joga Star The Valley Ou não Se você compraria Esse jogo aqui ou não É interessante saber Isso de vocês E Assim Até me preparo Para uma possível série Quando o jogo For lançado No canal Aquele abraço do A Aqui Até mais Tchau Tchau